Boa tarde meu amigo Natal Calado Eu não sinto aqui hoje mais meu tio Pézão de jaca bonita ajeitada Tá arrancando uma jaca aqui, vamos lá ver Arrancando uma jaca aqui pra dar pra Essa vaquinha aqui, coitadinha, ó lá Nasceu com problema na pata A bichinha nasceu com problema na pata E ela gosta de jaca Estamos aqui no sítio Vamos dar uma olhada ali também nos porcos A galinha Olha os cachorrinhos brincando As angolas A porcona aqui, ó Ô porcona Olha os porcos O sítio aqui é bacana, é bem legal, hein Natal Calado Vou te mostrar também aqui os pintinhos aqui que meu tio tá criando Olha os cachorrinhos E aí tio, você gosta de criar esses bichinhos? Eu que gosto Olha os pintinhos Pera, não machucar eu Um lugar bem bacana Vou fechar esse vídeo aí pro meu amigo Natal Calado aí, ó Um abraço E aí E aí E aí E aí E aí Minha sobremesa está pronta Que sítio bom Tem milho Faz curar, faz tudo Muito gostoso Então não deixe de dar um like Compartilhar Também inscrever no canal Quem não for inscrito Muito obrigado Deixa eu comer um pedaço de curar Ver que está bom Se inscrever no canal